Meus amigos, minhas amigas, algumas considerações importantes sobre o nosso fim de semana. A primeira notícia triste, o Neymar vai passar por nova cirurgia no tornozelo, aquele mesmo que ele operou há alguns anos. Essa cirurgia será realizada em Doha, no Catar, e ele está completamente fora dessa temporada. A gente sempre lamenta, porque eu não gosto de ver ninguém se machucar, embora eu não goste do futebol do Neymar, embora eu entenda que ele está aquém da expectativa criada, principalmente na seleção brasileira, e nunca foi protagonista em lugar nenhum, mas a gente torce para que ele se recupere o mais rapidamente possível e possa desenvolver o seu futebol e o seu trabalho, porque ele vive disso. Então isso é fundamental dizer. Eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. E também vou falar de Vasco e Flamengo. O Flamengo virou um saco de pancadas. O Flamengo virou um saco de pancadas. Ninguém se entende, uma diretoria incompetente, um técnico péssimo, um dos piores da história, e o Flamengo não manda embora porque tem uma multa de 14 milhões. Isso é um absurdo. Contrataram Gato por Lebre. O Galo vai jogar contra o Milionários da Colômbia, última fase da Pré-Libertadores, jogo de ida quarta-feira na Colômbia, lá no El Campim. Já fiz alguns jogos lá da seleção brasileira e também jogo de volta na semana que vem no Mineirão. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar do supermercado do BH. Gente, todo mundo sabe que o supermercado do BH está sempre preocupado com a saúde e o bem-estar dos seus clientes, não é mesmo? Além de prezar pela qualidade e variedade dos seus produtos, faz questão de promover campanhas educativas. Olha só o tema que ele trouxe para a gente. É o tema Março Lilás. Já ouviram falar? É o mês de conscientização de prevenção do câncer de colo de útero. É muito importante que todas as mulheres consultem o médico regularmente para saber se está tudo ok. Beleza? Prevenir é sempre a melhor opção. O recado dado, agora vamos para as ofertas de hoje. Olha só. Leite condensado, camponesa, semidesnatado, 395 gramas, 4,98. Cerveja Antártica, boa. Latão, 473 ml, 3,58. Está bom demais, né, gente? Está bom demais? Preço justo, de verdade, você só encontra no supermercado do BH. Corra para aproveitar, hein? Supermercado do BH, sempre com você. Os quatro cantos das Minas Gerais. E olha só que legal. Estava vendo um rapaz passeando na Times Square em Nova York, com a sacolinha do supermercado do BH. Supermercado do BH está no mundo, gente. É o número um das Minas Gerais. É a quinta rede de supermercados no país e dá show na concorrência. É do meu amigo Pedro Lourenço, da minha querida amiga diretora de marketing, Kátia. Uma turma maravilhosa que trabalha no supermercado do BH, né? Levando para você conforto, qualidade e, acima de tudo, preço baixo. Supermercado do BH está aqui, ó, no coração de cada menino. Meus amigos, minhas amigas, a gente fica triste pela contusão do Neymar. Ele se contundiu na Copa do Mundo, no tornozelo. Se contundiu agora pelo PSG, torceu jogando, né? Torceu o tornozelo. Ele já está com esse pé complicado, né? O pé dele já não está bom, o pé direito. Isso, com certeza, prejudicou a carreira dele. Não tenho dúvida disso. Essas contusões sucessivas do mesmo tornozelo, né? Essas contusões complicaram a situação e a vida do Neymar. Mas, como eu disse, vamos torcer para ele se recuperar. Está fora da temporada, né? É, amanhã, acho que é amanhã, não sei se amanhã ou depois, na quarta, né? Porque na Champions League, quando você joga na quarta, aí na outra rodada é na terça. Quando você joga na terça, na outra rodada é na quarta. Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain. 1x0 lá no Parque dos Príncipes, em Paris. E o jogo de volta agora, né? No Allianz Arena, lá em Munique. E o Bayern lá é quase que imbatível, hein? Então, Neymar fora da temporada. A salvação para o PSG, Mbappé e Messi, né? E, curioso, o jornal francês publicou recentemente, esse fim de semana, dizendo o seguinte, que o rendimento do Paris Saint-Germain com o Mbappé e Messi sem o Neymar é espetacular. Com o Neymar, o desempenho vai lá embaixo. Vejam vocês, são os números, né? O pessoal não adora trabalhar com números? Os números estão mostrando isso. Estão mostrando que o Neymar tem sido um engodo no PSG, infelizmente. A verdade tem que ser dita. Ele tem sido um engodo. Com o Messi e Mbappé, o PSG normalmente consegue as suas vitórias. Com o Neymar no time, não consegue. Estranho, estranho. O príncipe dono do PSG, o Kelaif, Alnassar, está sendo acusado lá de sequestro, de manter em cárcere privado um rapaz. Esse rapaz denunciou, fez a denúncia, para que ele não divulgasse documentos secretos com relação à Copa do Mundo do Catar. Enfim, está complicada a situação do dono do Catar. O Hakimi, lateral direito marroquino, está sendo acusado de estupro. De estupro. Foi indiciado pela justiça francesa. Vejam vocês que coisa terrível. Daniel Alves está preso, né? Por acusado de estupro. E as provas são tão contundentes que nem pagar fiança ele conseguiu. O Hakimi vai responder em liberdade, por enquanto. Parece que ele teria, a jovem acusou dele tê-la levado para a casa dele e feito sexo sem o consentimento dela. Será verdade? Cabe à justiça investigar. Mas é muito triste. O Robinho está no Brasil condenado. Nove anos de cadeia. O Ministério Público da Itália pediu ao Ministério Público e à Justiça Brasileira para que ele cumpra a pena do Brasil. E parece que a coisa vai caminhar. Eu estava olhando outro dia, sou leigo no assunto, não sou jurista, mas eu estava olhando outro dia e em seis meses, no máximo, ele pode estar na cadeia e cumprir os nove anos no Brasil porque o Robinho está comprovado. Ele estuprou uma menina, ele e um colega dele, né? Eles estupraram a menina lá na Itália e a coisa foi comprovada. Ele foi condenado em primeira instância e em segunda e em última instância. Nove anos de cadeia. O Daniel Alves, pelas informações que eu tenho, de uma grande jornalista de Barcelona que acompanhou a seleção por muitos anos, ela disse que dificilmente ele será absolvido, que ele deverá ser condenado, só não sabe o tamanho da pena. Quatro anos é a pena mínima, doze é a pena máxima. Quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga. Esses caras se acham acima do bem e do mal. E ninguém está acima do bem e do mal. Respeito às pessoas, às mulheres, às crianças, enfim. Respeito a todos é fundamental para que nós tenhamos uma vida reta. E esses jogadores, por terem muito dinheiro e não terem berço, nem educação, não tiveram uma educação à altura do que manda as regras da sociedade, eles acabam cometendo esse tipo de situação e acabam virando bandido, porque o cara que estupra é um bandido. Se for comprovado realmente, as provas são fortes, contundentes. Se ele for condenado, Daniel Alves, que ele cumpra a sua pena, porque realmente ninguém está aqui para defender um bandido. Porque quem estupra é bandido, quem rouba é bandido, quem assalta é bandido, quem mata é bandido. Então é lamentável, jogadores brasileiros envolvidos nessa questão. E agora o Hakimi, grande lateral direito, quarto lugar na Copa do Mundo pelo Marrocos, que fez aquele gol de cavadinha contra a Espanha, eliminou a Espanha. E ele agora acusado, lamentavelmente, de estupro. Tomara que as coisas caminhem e que a verdade seja, esclarecida, que seja, que venha à tona a verdade. Se ele for culpado, que ele seja condenado com os jogadores da lei. Se não for, que seja absolvido, porque é assim que funciona a justiça terreno, pelo menos. Bom, para fechar, o Galo vai pegar o Milionários. Primeiro jogo no El Campinho. Já fiz alguns jogos na seleção lá, pelas eliminatórias sul-americanas. O El Campinho é muito legal. E depois no Mineirão. O Atlético tem a obrigação de avançar na fase de grupos. Porque, por enquanto, gente, tem muita gente colocando de forma errada. O Atlético não está na Libertadores. Ele está na pré-Libertadores. Quem está na Libertadores são as quatro primeiras equipes classificadas no Campeonato Brasileiro e quem ganhou a Copa do Brasil. Então, o Atlético está na fase pré-Libertadores. Se ele passar pelo Milionários no jogo de ida, nesta quarta-feira, na Colômbia, e no jogo de volta, quarta que vem, no Mineirão, aí sim ele entrará na fase de grupos, no sorteio, para ver quem ele vai pegar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. É assim que funciona. É assim que tem que ser. O Galo, que ainda não me convenceu. Também não dá para exigir muito das equipes no momento em que elas estão disputando campeonatos estaduais, que eu sempre digo que são retrógrados, ultrapassados, de capacidade técnica muito ruim. Então, vamos ver o Galo daqui para frente, quando começar o Brasileirão, a Copa do Brasil. Se ele conseguir entrar na Libertadores, aí sim poderemos avaliar com adversários mais qualificados. Mas esse Galo, por enquanto, não me inspira confiança. Não tenho gostado muito do esquema do CUDE, mas ele está começando um trabalho. Vamos aguardar o contrário do Vitor Pereira, que foi péssimo por onde passou, vice-campeão pelo Corinthians, não ganhou um título. E hoje o Júlio de Flamengo já perdeu quatro decisões. Recopa, Supercopa, Campeonato Mundial e ontem a Taça Guarabara. Ainda pode ser campeão, mas tem que vencer o Fluminense no jogo de quarta-feira. Complicado, né, gente? Muito complicado. Um beijo no coração. Uma semana que está chegando abençoada os que são do bem. Teremos aí Libertadores, pré-Libertadores. Teremos também Champions League. E você acompanha aqui no canal do Jair Ciccavalho. Já se inscreveu, ainda não se inscreva. Tá bom, tá legal. Meu blog do Supersportes, sempre com notícias exclusivas. Minha coluna online no estado de Minas após os jogos. E também a coluna no Jornal Impresso. E meu comentário na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a maior audiência do rádio brasileiro. Beijo no coração. Fiquei com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.